E aí galera, eu sou o Daniel Silva, seja bem-vindo ao canal. Preparei para vocês algumas duplas desconhecidas, que merecem o reconhecimento pelo seu talento. Tenho três vacas de leite, que dão leite todo dia. Quem vem visitar meu rancho, eu recebo com apreço. Quem traz um sorriso amigo, adeus, eu sempre agradeço. Só vem quem sabe o caminho, porque eu não tenho endereço. Sendo assim não tem surpresa, só vem quem eu já conheço. Tchau. 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 Tchau.